E aí, beleza galera? Eu sou o Overnight Z e agora eu vou falar aqui pra vocês que daqui a pouco eu vou estar viajando pra Tabaté junto com meus pais e minha irmã e talvez minha tia pra fazer um churrasco lá, que isso aqui eu acho que é de alguns amigos dos meus pais ou da minha mãe e eu vou gravar, fazer um vlog lá, gravar tudo, mostrar tudo lá, mostrar o pessoal e é isso, então até daqui a pouco e nós Então galera, voltando aqui, estamos aqui em Tabaté, estou aqui com minha irmã e meu pai aqui ó E agora a gente vai dar um passo, você já comeu, né? Já comeu? Comeu bastante, ela ainda não estava brincando lá no escorregador Por isso que eu falei, você estava no escorregador Você quer uma moção, isso aqui no meu caso Você quer uma moção, olha só o tamanho disso aqui Oi, bonitona Aqui é uma cidade bem calminha, né? Eu moraria na mansão Não, opa, isso aqui é uma mansão, não é possível Acho que é uma mansão, isso aqui não é uma casa não Eu moraria nessa mansão, eu moraria Moraria? Moraria Moraria É, eu moro Qual a pracinha que é ali no fundo? É O que você queria mostrar pra gente, pai? A cidade Tá, tá bom Cidade Calma, onde não? A gente quer andar mais Meu Deus As orelhas, as orelhas ali As orelhas do Mickey Hoje tá ficando fechado, né? Ah, sabadão, né? Sabadão Sabadão, acho que aqui no interior, não fica fechado Tudo fica fechado Se a gente tá no interior, a gente tá onde a Tata mora? Não, tá bem longe É bem longe Olha aquela casa ali, ó Vamos Vamos Ai, mas aqui é um condomínio Que é um condomínio residencial É bonito Olha Da hora Vamos até lá Vamos descer pra lá Vamos lá Vamos? Ok, por aqui Vamos descer lá Vamos descer, vem Bem-vindos Aí eu tenho que mostrar a volta da viagem E etc, né? Você corta um pouco e depois você vai... Aí depois tá editando, certo? Tá editando depois, certo? Aí depois a gente edita Muito bem Ah, essa casa aqui é até bonitinha O que você tá achando até agora? Do quê? Do passeio, da experiência de ter vindo pra cá Ah, legal Nunca tinha visto pra cá Eu já vim Ah, tudo Então, galera Que teve um imprevisto aqui Um belo imprevisto Nossa, tá bem? Coi, negado Coi, tá molhando Tô molhando, tô molhando Coi, coi, tá molhando Tudo da câmera Ai, cara Quase que é isso Então Eu acho que a brincadeira de pegar a jabuticaba Virou moda Ó Ó Ó a mãe pegando a jabuticaba Minha mãe, avó Tudo aqui, ó Parecendo criança de novo Nossa senhora E aí, tá bom aí? Tá E aí, aí Vai lá, bem Pê, porra Meu Deus do céu Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva Chuva, chuva Ô gente, vocês não vão cansar de pegar isso não? Não Pelo amor de Deus Olha isso, gente Ai, você tá balançando Vai ficar tudo branco Tá bom, já, né, gente Já Pegou o suficiente Mais que o suficiente Que isso, pô? Vem, a gente vai ter molhado Vai, corre Corre Nossa conta bancária é minha Ó, todo mundo tá aqui, ó Tá aqui Vambora agora, né, pai? É, isso aí Vambora Razinha Como é, Razinha, Babi? Sim, eu guardo É, Bambi Me leva Traga Com o meu caminho Com o meu Com o meu Tá gratis Pris 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 Aê Agora a gente vai pra casa Uma chuva danada Mas daqui a pouco a gente chega em casa E eu vou botar umas quartizinhas aí Da viagem Então dá tchau Todo mundo dá tchau aí Então galera Cheguei aqui em casa Juntos com a minha família Todo mundo cansado É, rimo Agora tem que tomar um banho E fazer outra coisa Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal E Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri